e salve salve rapaziada beleza rapaziada hoje aqui ó mais uma puxadinha com a Maria Fita esse lugar aqui que eu vim ó e na temporada achei o Nenitico Tico Rei top ela trouxe essa aqui ó para poder foguear e ver se a outra aparece ó canto de alerta ela é assim ó quando bota no mato desses cantos eu acho que ela veio algum gavião alguma coisa eu vou deixar ela aqui ó e ver se a outra vem ó para aí rapaziada como essa bicha ficou e levanta o topetezinho chega tá vermelhinho chega tá bem vermelho aí rapaziada bora ver né se ela vai querer cantar se a outra vai aparecer e olha para aí que passarinho topo bicho é bonito viu eu acabei de pendurar aqui ó nem cantou a Índia e aí e aí E aí você ia começar a cantar bem baixinho Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.